Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Vou morrendo de saudade do seu beijo molhado Se eu ficar aqui chorando eu posso te perder E no nosso e no almoço pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério e segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo Por orgulho eu sofrendo Eu preciso de amar, você tem que voltar Desta vez eu entendo Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Estou morrendo de saudade do seu beijo molhado Se eu ficar aqui chorando eu posso te perder E no nosso e no nosso almoço pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Obrigado, tá doendo sem você do meu lado Obrigado, tá? Obrigado, bom trabalho Obrigado, bom trabalho Obrigado, bom trabalho Obrigado, obrigado Obrigado.